Ô, pulseirinha, vamos direto pra Campo Grande, vamos lá, teve imprevisto lá em Campo Grande, parece que teve facada lá, vamos ver, direto pra CBN com as informações, ó. Eu começo o giro policial com informações aqui de Campo Grande sobre um homem de 58 anos que foi assaltado e também espancado por bandidos na noite dessa segunda-feira no bairro Marcos Roberto. O homem, ele teve vários ferimentos pelo corpo, foi bastante machucado, teve chute, levou chutes, socos, golpes, inclusive também foi esfaqueado. Segundo ele, os autores, eram dois, um desses autores era inquilino dele, morava no mesmo terreno da residência e eles acabaram se desentendendo ontem. Com esses golpes, com todos esses ferimentos, ele chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a polícia segue investigando o caso também pra saber onde está o outro suspeito acusado de ter agredido esse homem de 58 anos. E outra situação que chamou bastante atenção foi em relação ao pastor Jesus Gorges, de 41 anos. Ele foi encontrado morto em um motel, isso ontem também, aqui na capital. Na verdade, Jesus, ele é ex-pastor. Uma situação que aconteceu no ano passado foi que ele fez a ex-esposa refém também em um motel da cidade. Inclusive, nessa situação, nessa ocasião, ela gravou a transmissão, transmitiu ao vivo as agressões pelas redes sociais. Esse vídeo teve bastante repercussão. A delegacia especializada de atendimento à mulher prestou toda assistência a essa vítima e ele estava respondendo pelo crime em liberdade. E aí, ontem, ele foi encontrado morto. A polícia segue investigando o caso pra saber se foi suicídio porque não tinha marcas, não havia marcas de agressões no corpo desse ex-pastor.